Coração independente, por você Torre o perigo, torre o seu segredo De tirar o teu sossego Cedo em nós, e um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Nova paixão Descaminhei Eu morde no chão Cereia seus bebês Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Termina a sentir Se entrega para mim Está com o seu corpo Minha interna paixão Assim é brincar para mim Como a primeira vez Vai ter liga de amor E a próxima Um pássaro de fogo Que canta em seu ouvido Vou ganhar esse sol Te amando feito um louco Que canta em seu bandido Minha alma viajando Coração independente Por você Tome o perigo Tome o seu segredo De tirar o teu sossego Cedo e mais Que um amigo Não diga que não Também é você Um novo amor Nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Tão longe do chão Se acertei Nas rosas do sonho Rumo ao teu coração Tão linda senti Se entrega pra mim Cavalquei meu corpo, minha terra, paixão Cavalquei meu corpo, minha terra, paixão